E aí família, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e com mais um fornecedor top, família, da nossa confiança, tá? Onde vai ter essas peças aqui pra vocês, ó. Ó, super baratinho, vocês já estão vendo a partir de quando. Mas antes de estar começando o vídeo de hoje, convido a você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E siga a gente aqui no Instagram, que é casal do braço com dois S. E sem mais delonga, bora para o vídeo de hoje. Família, hoje estamos aqui na rua Alexandrino Pedroso, tá? Ele fica aqui na calçada, família. Em frente aqui, ó, vou dar um ponto de referência pra vocês, tá? Pra ficar fácil pra vocês virem achar, tá? Aqui é a rua Alexandrino Pedroso, em frente ao Shopping 148, tá? Ó, do lado direito aqui, ó, bem na calçada que ele fica aqui, família. E já vamos estar perguntando os valorzinhos das peças que ele tem, tá? Ele vai ter tudo isso pra vocês. E vamos começar com o infantil, amigão. Que preço é sair nas... Esse aqui é... Esse aqui é o Timpa, ele é... 10 reais, Daniel, o Leibimpa. 10 reais. É bem quentinho, né? Bem quentinho, né? Olha, família, material de qualidade, tá? Isso, são várias cores, tá, família? Várias figurinhas pra vocês estarem escolhendo, tá? Do 2 até 8 anos de idade. E também vai ter as peças de 6 reais. Ó, que perfeito, na promoção. Esse aqui, esse aqui é o número de 8 até 2 aninhos. Do 8 até o 2 anos? Ó, tamanho bom pra vocês. 6 reais, família. Aqui tem que dar pra fazer o preço de 6 reais, Daniel. 6 reais o shortinho. De 2 até o 10 anos. Do 2 até o 10 anos de idade? Isso. Olha que perfeito, família. Ó, são várias estampas pra vocês, tá? Pra vocês que gostam de trabalhar com esse tipo aqui, infantil. Esse fornecedor tem aqui pra vocês, ó. Tem aqui... Também tem esses. Tem vestidinho. Vestidinho, você sai no quanto? 10 reais. 10 reais. Ó, é o precinho de 6 e 10 reais pra vocês, família. Mas é o conjunto vestido do mãe e filha, Daniel. Ó, mãe e filha. É 10 reais também? Isso, 10 reais. 10 reais também. Qual que é o tamanho deles? Esse vestido aqui é o tamanho único. Acá tem o de P até o DG, cara. O infantil. O infantil do P até o GG, família. Também tem esse, ó. Que preço tá saindo isso daqui? É um conjuntinho? Esse aqui é pijama. Esse aqui. Ah, é pijama. Pijama. Olha que lindo. Esse aqui é 25 reais. 25 reais o pijama, tá? Tem mais estampas. Tem mais estampas aqui pra vocês, ó. É Bob Esponja. Ó Bob Esponja pra vocês, tá? São várias figurinhas. Também vai ter mais, né? Vai chegar mais. Ó, família. Ó, também tem esse, ó. É, mantendo o negócio aqui. Quanto esse? É, 25 também. Esse aqui, o short. 25 reais o conjuntinho, família. Olha que perfeito esse fornecedor, hein? Ó, também tem essas, ó. Esse aqui é até 20 reais, né? 20 reais. Ó, que top. Qual que é o tamanho dela? É, tamanho único. Tamanho único. Ó, tem o conjuntinho também. Aqui, 10 reais. 10 reais, família. Mãe e filha, tá? Mãe e filha. Mãe e filha. Você vai ter o cartão de contato, pessoal? Então, tem sim, que eu tenho sim. Ó, vou pegar pra vocês o cartãozinho de contato, tá? Pra você estar chamando ele no WhatsApp. Tem a manga longa também aqui. Ó, também tem aquele outro pijaminha ali. 25, quanto? Esse aqui, manga longa. Esse daqui, ele tá 35. 35? 35 reais, família, tá? Tem mais também. É de calça, tá? Tem mais estampas aqui pra vocês, ó. Uma banca completa pra vocês, tá? Pra vocês estarem entrando em contato com ele. Vocês que são lojistas e sacoleira, vocês vão lucrar bastante, tá? Precinho de 6, 10, 25 reais. Também tem essa manga longa. Esse tá 8 reais. 8 reais? Do 2 até o 8 anos. Do 2 até o 8 anos de idade. Você faz entrega pelo ônibus? Isso, tá no ônibus. A partir de quantas peças? De 5 peças pra frente. 5 peças pra frente. Você tá entregando pra vocês no ônibus, tá? Ó, família. Pra vocês que pedem bastante. É isso, você pode ligar aqui o telefone aqui. Esse aqui é o contato WhatsApp dele. É o DDD 11 9650 86677. Como que é o seu nome? É Darwin. Como? Darwin. Isso daí, família. O nome dele é aquele dali, tá? Darwin. Ó, que top essa banquinha dele. Também vai ter a segunda banca, né? Isso. Quer ir lá também? Tá mostrando o pessoal? Vamos lá, família. Agora estamos aqui na segunda banquinha dele. Que se localiza quase uma perto da outra. Ali em frente ao Shopping Carnot, tá? Com a esquina aqui do Shopping Azulão. Eu vou mostrar pra vocês a segunda banquinha aqui agora pra vocês. Onde vai ter essas peças maravilhosas. Perfeita pra vocês, tá? Vai ter esse conjuntinho. Vai ter esse Scropt 2x15. Super barato pra vocês. É uma pessoa de confiança aqui do Casal do Brás, tá? Onde vocês vão chamar ele no WhatsApp. Ele irá atender vocês com todo amor e carinho. E esse conjuntinho que está saindo R$25,00. Olha que perfeito esse conjuntinho que bastante seguidores está pedindo aqui no canal, tá? É a brusinha e o shortinho. Peça linda, maravilhosa pra vocês. Também vai ter esse no infantil que está saindo R$10,00. E também tem no adulto que está saindo R$20,00. Você forma aí mãe e filha. Olha que beleza de peça. Também vai ter os corta-ventos. Está saindo apenas R$20,00. São várias cores, tá? Tem no verde, tem no laranja, tem no preto. São várias figurinhas pra vocês estar escolhendo. Corta-vento de R$20,00. Vocês só vão encontrar com ele, tá? Tem o verde neon, tem o rosa neon, laranja neon. São várias cores pra vocês estar escolhendo. E esse é o contato do WhatsApp. Que é o DDD11 962228541. Chama eles no WhatsApp. Que todos irão atender vocês rapidamente, tá? Também tem essa peça aqui, ó. A chamisa está saindo R$35,00. E também esse conjunto com manga longa e calça R$35,00 também. São várias peças pra vocês estar escolhendo, tá? Precinhos barato pra vocês. E essa calça estica super bem. Veste aí até um R$42,00, R$44,00 tranquilo. Tem pecinhas de 2x15, que é o cropped, né? Tem essa camisa também com várias figurinhas. R$20,00 e o infantil 10. São variedades de peças e modelos para vocês. Banquinha completa. É só chamar ele no WhatsApp. Que ele irá atender vocês rapidamente, tá? Entregará no ônibus a partir de 5, 10 peças para vocês. Então não perca essa oportunidade. Chama ele no WhatsApp. E não esqueça de falar pelo Casal do Brás. Olha que banquinha top. Ele se localiza aqui com a esquina do Shopping Azulão, tá? É essa banquinha e a outra também. Show de bola pra vocês. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal